Salve, salve galerinha! E aí, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Mapontes daqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozinho de Free Fire falando aí a respeito aí do assunto do momento, que é a parceria do Free Fire com a Trident, né mano? Trident, que é essa marca de chicletes aí muito famosa, né? Bota um Trident na boca aí de cavo carnaval Que tá em parceria com o Free Fire, trazendo essa skin que tá disponível aqui na parte de eventos, tá? Você vai aqui, ó, Trident vs Free Fire Aqui não fala, inclusive a data aqui também, tem uma data aqui que tá falando que vai até janeiro de 2025 Mas não, galera, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês nesse vídeo Que essa data não é bem essa, segundo a própria Trident, que me respondeu numa mensagem no Instagram Fui lá no Instagram da Trident e pedi uma solicitação de informação pra ele sobre esse evento, né mano? Porque tem muita gente aí trazendo informações erradas E de manhã eu fiz um vídeo aí, mas não falei a respeito de tudo aqui Porque até tinha acabado de chegar o evento Mas vamos lá então pras informações Primeiro eu vou estar mostrando pra vocês aí o print, tá? Que a Trident me respondeu E eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que vai funcionar certinho o evento Como que você vai estar conseguindo pegar aqui esse token aqui Token bilhete verde, como que você vai estar coletando ele Bem, segunda mensagem aqui da Trident, ela explicou aqui o seguinte O período para a participação da promoção vai ser do dia 15 de fevereiro a 15 de agosto, beleza? Então do dia 15 de fevereiro a 15 de agosto desse ano Não do 1 de 2025 igual a como tá aqui, nem do dia 5 do 2 Chegou aqui no Free Fire, no aplicativo aqui do Free Fire, chegou o bannerzinho aqui E isso aqui falando sobre essa data aqui, né? Mas ainda não, galera Segunda Trident só vai chegar dia 15 de fevereiro Então ainda falta 10 dias ainda pra chegar aí nas lojas Provavelmente esse item, esse pacote, né? Essa embalagem promocional do Free Fire, tá? Por enquanto ainda não tem E aí ele respondeu mais ainda aqui, ó Na compra de 10 embalagens da Trident de 14 unidades Você poderá trocar o código dentro dos packs por um loot simples E esse loot vem o baú com itens digitais do jogo E uma skin, roupa temática exclusiva do Trident de personagens do jogo Você irá resgatar os itens através do link realhard.ff.garena.com.pt Que no caso é português E o item de troca já é resgatado em até 24 horas Mas costuma ser automático, tá? Então o que que tá falando aqui? Que vai vir um loot simples, baú com itens digitais do jogo, tá? E aí aqui nesse bannerzinho aqui dentro do jogo O que que fala aqui, mano? Destrave o game, né? Compre uma embalagem promocional Acesse o QR Code Insira o código no site e receba uma box e um token Que nós vamos precisar de 10 tokens, tá? Então por isso que você precisa comprar 10 embalagens, tá? É assim que vai funcionar Troque 10 tokens pela skin Então você vai precisar de 10 embalagens E agora, galera, eu vou tá mostrando aí pra vocês Um vídeo de uma outra parceria que teve da Trident com a Xbox Onde nessa parceria vinha ali a embalagem totalmente diferenciada, né? Como vocês podem ver E abrindo essa embalagem tinha um código ali dentro E o QR Code pra você acessar o site de troca Provavelmente vai ser dessa forma que será feito Nessa parceria aqui do Free Fire Então essa vai ser a única forma de você conseguir Aí trocar os tokens pela skin, beleza? Então, galera, o Trident da promoção vai ser um parecido com esse, tá? Só vai valer essa versão aqui de 14 unidades, tá? Não vai ser aquele de uma só unidade Nem aquele do potinho, não O que vai valer vai ser esse aqui de 14 unidades, tá? De vários sabores E aqui na frente vai estar provavelmente escrito aqui Free Fire, né? Aqui ou em algum lugar aqui vai estar escrito Free Fire que é da parceria Quando você comprar ele e abrir ele aqui dentro Assim como eu mostrei naquele vídeo da parceria do Xbox Aqui vai vir um QR Code e um código, tá? Quando você resgatar esse códigozinho lá no site O QR Code provavelmente vai te direcionar para o site Reden Lá de resgatar os códigos da Garena, né? E você pegando esse código Você vai ganhar um token, tá? E uma caixinha box Que vai vir alguns itens dentro Aqui na minha cidade essa caixinha custou R$7,50, tá? Que vem 14 Trident dentro 14 chicletinhos aqui dentro, tá? Vem 14 Então, galera, voltando aqui Então dessa forma que você vai estar conseguindo pegar aí, né? A sua skin conjunto Trident Comenta aqui o que você achou, mano Você vai tentar pegar? Você vai ter esse dinheiro aí para gastar e conseguir pegar isso? Bem, se a gente for levar em conta que a data que a Garena anunciou Vai até o próximo ano É possível que daqui para lá você compre um por mês, né, mano? Putz! Putz! Estou lascado! E aí você vai conseguir pegar pelo menos todo mês Uma caixinha e um token, né? Do contrário, se você quiser muito essa skin Você compra logo as 10 caixinhas do 14 unidades e pronto Recomendo até você comprar pela internet Que sai bem mais barato que você comprar no comércio local Beleza? Então é isso, moçada Vou ficando por aqui Espero agora sim ter sanado todas as dúvidas de vocês Muito obrigado a galera que veio Deixou o feedback aí do vídeo Então deixa o likezão E é isso, moçada Fiquem todos com Deus Valeu! Fui! 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 Fui!